Música 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 Quem vem agora? Você está aqui? Você está comemorando essa situação de mimar! Esse é o que eu tenho que falar com nós já estamos aqui. Você não vai me falar em Mourinha. O que é isso? É isso? O que você quer dizer? Ele está na sua casa. Ele está na sua casa. Não sei se ele. Não sei se ele. Não sei se ele, não sei se ele. Não sei se ele, não sei se ele. Isso é bom. Você é esse isso? Você não tem o mandal. Música 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 A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. Não, não eu não, não eu, a gente vai lá. O que você está fazendo, não é? Você vai lá, você vai lá. Você vai lá. Eu vou lá. Temos que conheço esse espírito para você. Eu não sei como se ele dá uma banca de uma coisa... Você faz o euro! O euro? Ele não leva mais que todo dia! Espere que você esteja! Você vai ser com ogio! Porque você vai sair à eu e todo mundo a vontade de me fazer isso. Você não tem... Morir o mamão que te tem lá? Hum... 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 É... Vamos lá! Olha só... Vamos lá... Quando você quer ir lá? Você pode se divertir, mas você não vai vir aqui. Você vai lá... Não tem nada de me dizer. Não tem nada de me dizer. O que é isso? O que é isso? Não, câmera não é negra. Ainda não gostar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Deus te abençoe para o Moussa Abdallahée-Cizê. Deus te abençoe para amanhecer. Deus te abençoe para isso. Deus te abençoe para eles. Deus te abençoe para que você tenha sabido para encontrar você. Deus te abençoe para o alida. Então você é umcrata. Mas a sua filha. É? quando ele está a ver, ela não vai ficar com a ela. Ele vai ficar com a gente, mas eu vou ficar com a mão. O que é? Agora você vai ficar com a mão ou a mão, ou ela vai ficar com a mão. A casa tem Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vídeo, você não tem que entender, o que é isso? Pai, p pakai Shirley. Sim. Gente, immediately eu vi o que você quiser. Você pode pensar em uma coisa melhor. Você vai pensar em umaagem de conto. Ou não. Você pode pensar em um boate aqui no momento. Ela vai achar isso nisso. Gente, eu tô de mac 갈as. Você pode me seguir fazendo isso? Você pode kopiar isso. Você também, o é que você não vai ter feito isso. Tudo eu quero dizer, já vamos ao seu nome. Você não vai querer viver. Você não vai falar. Você não vai se ligar pra mim. Você não vai falar. Você está no amigo. Você não vai falar com o cara. Estou aqui, ai topando a mão. Quem é minha alma? É SELIMA. É SELIMA. É SELIMA. É SELIMA DE NANASNIssou. É SELIMA DE NANASNISSou, NEMATRASou. É SELIMA DE NANASNI. A CIDADE NO BRASIL Se você quiser dizer que você está me fazendo com quem é aqui, você precisa de me filha. Que isso é mais você precisa de uma energia. Certo? Você precisa de uma espécie de cabeça. Você precisa de uma espécie de cabeça. Eu vou te dizer. É bom que você acha. Você pode me fazer uma espécie de cabeça. Agora a gente mais uma espécie de cabeça. Você pode me fazer uma espécie de cabeça. Você não precisa fazer isso! Quando você chega, não acontece! O que você acha que você não vai continuar? Para você fazer isso! Nos cintas estão aí! Você vai fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 Não há nada de dar para deixar a viro para a finaliza uma transmissão. Quente! Certo. Não, Senhor. Não há nada de ver. Agora não merece umaandra às primeiras de qualquer forma. Não há nada de ver com você. Não há nada de ver com você, por que você tem um pouco mais roteiro? Maidita! Sabe você? E? Não há nada de ver com você. Se não, não fazia mais não, não fazia mais não. Se sentar, com alguma coisa a ser mais prontaуждada e, não fazia mais que não. Se você quer fazer um primeiro que seethem, não fazia mais, não fazia mais ela e paramos antes de ombro. Você não fazia mais tempo, você não fazia mais tempo, ela fazia mais tempo. Agora, o senhor, não vamos lá. Não vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, vou lá. Você não vai se trar. Não vai se trar. Não vai se trar. Não vai te dar. Eu vou te dar. Agora você vai me lir. Eu vou te dar. Música 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 Música